Música Na data em que se comemora o Dia da Justiça, a Alerja homenageou com a Medalha Tiradentes o Procurador-Geral do Estado do Rio, Bruno Dubê, e a Procuradora e Presidente da Associação dos Procuradores do Estado, Adriana Bragança Dias da Silva. A cerimônia aconteceu no Convento do Carmo, Centro Cultural da PGE, no centro do Rio. Entre as funções que atuou nos quase 30 anos como procuradora, Adriana Bragança assumiu em 2019 a presidência da Comissão de Advocacia Pública da OAB do Rio e foi reconduzida este ano ao cargo de presidente da Associação dos Procuradores do Estado. O meu primeiro mandato foi em 2020, começou em 2020, ou seja, plena pandemia. Foi um desafio muito grande porque o movimento associativo depende muito da convivência e foi preciso criar formas novas de conviver. Então, o meu primeiro mandato foi muito desafiador. E esse segundo é o momento em que a gente pode conviver e que eu posso presencialmente estar com os meus colegas que me deram a honra de me escolher. Então, essa liderança que eu exerço é uma liderança prazerosa, com muita responsabilidade, mas que eu acredito que tem trazido frutos. É uma mistura de sentimentos, é alegria, mas o peso da responsabilidade de receber essa medalha que é nomeada após um dos maiores ícones da nossa história. Procurador-Geral do Estado desde 2020, Bruno Dubeia foi muito elogiado por sua atuação. Ele falou do diálogo que tem promovido entre as instituições e elogiou o trabalho e parceria de todos os procuradores do Estado. É uma satisfação muito grande receber dos parlamentares e da presidência da ALEGES esse reconhecimento pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos e fruto de uma grande parceria, uma grande interlocução e um diálogo muito efetivo e profícuo entre as duas instituições. A Procuradoria tem buscado se aproximar muito da sociedade e a aproximação do parlamento promove esse resultado. Então, eu estou muito agradecido, muito feliz pelo trabalho desenvolvido pelos meus colegas, pela minha instituição e desse amplo e profícuo diálogo com a ALEGES. A homenagem foi entregue pelo presidente da ALEGES, deputado André Siciliano, que destacou o trabalho e a parceria da Procuradoria do Estado em momentos de crise e lembrou que os homenageados são referência na área em que atuam. Essa homenagem é mais que justa ao doutor Bruno e à doutora Adriana. São companheiros parceiros do dia a dia, de convergência, também de discussão, mas sempre chegando a um bom termo. Eu acho que a PGE vive um momento muito bacana no estado do Rio de Janeiro, e a homenagem ao doutor Bruno, a homenagem à doutora Adriana e a homenagem a toda a Procuradoria. E a homenagem também ao servidor público estadual. Eu acho que hoje é um dia com muito significado, que é o dia 8 de dezembro, o dia de Nossa Senhora da Conceição, dia da Justiça, e nada mais justo que fazer uma homenagem nesse dia. Eu acho que está nesse local aqui belíssimo, que é o Convento do Carmo, que é onde morou a dona Maria Primeira. Então é isso, esse dia 8 de dezembro de 2022, é a Assembleia que se sente homenageada, podendo reconhecer o trabalho dos nossos dois procuradores, doutor Adriana e doutor Bruno. Legenda por Sônia Ruberti